Dia 15 de outubro, dia do professor. Ou seria o dia do palhaço? Sim, porque no Brasil, ser pensador, ser professor, ser reflexivo, é ser palhaço. E eu tô falando isso com muita tristeza no meu coração. Mas eu tenho que falar. Sabe por quê? Porque num país em que não valoriza educação, num país em que temos escola sem partido de um lado e do outro, a pedagogia do mundo cor-de-rosa bebê, do azul, do céuzinho maravilhoso, daquele que sempre diz que a culpa do processo todo, a falha é toda, é culpa de quem? Do professor. O verdadeiro mito do professor herói. O professor que vai salvar o Brasil, que vai colar os cacos, mas não vai conseguir colar, porque o sistema não quer que ele faça isso. O sistema quer que ele seja mais um ente da massa de manobra dessa classe política que tá aí, dessa classe dominante, que eu não chamo nem de elite, eu chamo de classe dominante. Nesse dia 15 de outubro, eu não tenho que dizer feliz dia do professor, nem desejar um, né, feliz dia do professor. Porque infelizmente para os professores desse país, os dias não estão sendo felizes. Principalmente para os professores do Rio Grande do Sul, por exemplo, que há muitos anos sofrem o descaso de inúmeros desgovernos. Desgoverno Sartori, desgoverno Tarso, desgoverno Leite e por aí afora. Nesse dia 15, não é uma data de comemoração, é uma data de celebração. Até quando o professor será a 15ª importância desse país? Até quando? Até quando o discurso da educação será só retórica e não prática política? Eis algumas indagações que eu faço. Tchau, tchau.